de um quadro de Santa Terezinha que ela fez pra mim, viu, Sávia? Eu disse que eu ia presentear a todos, eu tô no módulo 1 ainda do curso, vamos chegar lá. Inclusive tem um espaço já na minha sala reservado, tá? Obrigado, dona Concida. Ficou lindo o quadro, muito bonito. Seguinte, cresce o número de pessoas internadas em UTIs Covid no Estado. Acompanhe com Solange de Souza. São os últimos dados oficiais. No Piauí, há 379 pessoas internadas por Covid-19. 123 estão em UTIs. Foram registradas mortes em 224 municípios. Nesse momento, nós temos a elevação do número de óbitos, do número de casos, a elevação da demanda por internação por Covid-19, mas, ao mesmo tempo, nós também temos uma pressão muito forte das síndromes respiratórias. Muita gente gripada, com problemas sérios, também demandando internação. Então, são dois problemas conjugados no mesmo momento. O último boletim, do dia 26 de janeiro, mostra que o Piauí tem 203 leitos com respiradores. 137 estão ocupados. Os gráficos mostram também a evolução rápida da Ômicron nos últimos dias. Três mortes foram registradas em 24 horas. Veja a evolução dos últimos 30 dias, com o crescimento das internações. São, ao todo, 387 leitos clínicos no Estado. 242 estão ocupados. No dia 31 de dezembro do ano passado, haviam 75 pessoas internadas. Aumentamos leitos no HGV, mais 30 leitos. Aumentamos leitos pediátricos no Hospital Infantil Lucidio Portela, seis leitos. Aumentamos leitos lá, destinados também a Covid e a síndrome respiratória, mais seis leitos lá na Portela. Os dez leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar estão destinados a Covid e a síndrome respiratória. Nós estamos com muita atenção para os hospitais das regiões onde a ocupação chega a 90%, a 100%, para que a gente tome providências ali de destinação de leitos o mais rápido possível. Ontem nós tomamos muitas providências em relação à Parnaíba. O aumento nos casos de Covid-19 no Piauí está pressionando a rede estadual de saúde. Em pelo menos quatro regiões do Estado, a ocupação de leitos já é de 100%. É o que acontece nesse momento em São Raimundo Nonato, Bom Jesus e Parnaíba, onde o governo do Estado precisou intervir com a abertura de novos leitos. O Ministério da Saúde também manteve o custeio de 115 dos 140 leitos do Sistema Único de Saúde por mais 30 dias. O governo do Estado também abriu novas vagas nos principais hospitais públicos. Desde o começo da pandemia, nós nunca em nossas falas, nem nas falas do governador, a gente condicionou a ação do Estado a recebimento de qualquer recurso que viesse. Os recursos que vieram, que foram importantes, foram aplicados devidamente no combate à pandemia. Nós vamos garantir os leitos que foram necessários. Nós vamos garantir tudo que for necessário para o enfrentamento da Covid-19. A evolução da doença se reflete nos hospitais e nas filas de testagem espalhadas pela cidade. A capital recebeu 50 mil novos testes para atender à demanda. O COI já faz um novo diagnóstico sobre o ritmo da pandemia e pode decretar novas medidas restritivas, inclusive sobre o carnaval. Ainda sobre Covid, notícia preocupante, em Teresina, os casos aumentaram 660%. O COI já faz um novo diagnóstico sobre o que é 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 o que é